Prova de amor Que doar a vida pelo irmão Eis que eu vos dou um novo mandamento Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado Prova de amor maior não há Que doar a vida pelo irmão Prova de amor maior não há Que doar a vida pelo irmão Vós sereis os meus amigos se seguirdes meus preceitos Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado Prova de amor maior não há Prova de amor maior não há Prova de amor maior não há Que doar a vida pelo irmão Permanecer em meu amor E segui meu mandamento Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado Prova de amor maior não há Prova de amor maior não há Que doar a vida pelo irmão Prova de amor maior não há Prova de amor maior não há